Salve, salve meus amigos, tudo bem? Espero que se enjova aqui. Vamos falar um pouco, comentar um pouco mais essa partida, esse clássico de sábado, São Paulo 2, Palmeiras 0, ou Palmeiras 0, São Paulo 2, né? E já entramos, entraremos aqui também no pré-jogo, Fortaleza e São Paulo, o jogo acontece quarta-feira às 19h15, mata-mata da Copa do Brasil, que é de extrema importância para a torcida do São Paulo, ok? Bom, vamos resumir um pouquinho a partida, com cabeça mais fria, todo mundo sabe, já conhece, que acompanha o canal faz tempo aqui, meus pós-jogos após a partida é muito emocional, né? A gente faz no calor da emoção o pós-jogo, hoje aqui de cabeça mais fria, a gente consegue fazer uma análise mais técnica da partida, tá? Então vamos lá, galera, para não ficar muito longo. O São Paulo jogou uma partida muito inteligente contra o Palmeiras, tá? Muito inteligente, eu fiquei até surpreso com a partida que o São Paulo fez. Foi um time muito bem distribuído dentro de campo, né? Um time que jogou uma partida, tecnicamente falando, muito boa, taticamente, que é importante, tá? Uma partida taticamente muito boa, né? Jogadores sabendo de cada função que cada um tinha dentro de campo, além da inteligência de saber conduzir a partida da maneira correta, né? O São Paulo teve frieza, não sofreu riscos. Bom, sofreu riscos, aquela saída de bola aqui, não adianta, o Cundiniz não vai mudar essa saída de bola, tá? Se bem que pela primeira vez essa saída de bola resultou num gol, né? Que foi o segundo gol do São Paulo, o gol que matou a partida, ocorreu numa saída de bola dessa, né? Do Volpi, aliás, dando um drible no... Meu Deus do céu, cara, eu não sei se... Na hora eu fiquei, puta, desesperado, cara, de perder aquela bola lá atrás, o Palmeiras empatar um jogo, que era uma vitória muito justa pelo que o São Paulo jogou, tá? E não poderia entregar. Não, mas enfim, enfim, esse trecho eu não gravei o react, tá? Mas eu fiquei muito puto, tá? Eu tava com medo de eles perderem a bola lá, o Palmeiras empatar o jogo e a gente não quebrar o maldito tabu. Tá, mas enfim, essa saída de bola resultou num gol, pela primeira vez resultou num gol do São Paulo, né? Já tinha resultado em gol de adversário, foi o caso do LDU, o São Paulo lá que perderam a bola, saiu o gol do LDU, enfim. Mas uma partida muito inteligente do São Paulo, tecnicamente e taticamente falando. Eu acho o seguinte, agora entrando já no pré-jogo, galera, São Paulo e Fortaleza, vai ser dois conflitos difíceis, não pensa que vai ser fácil. Por que, João? Porque o time do Fortaleza é muito bem montado pelo Rogério. Taticamente o Fortaleza tem uma grande equipe, uma equipe bem coesa dentro de campo. Tecnicamente falando, é uma equipe fraca, tá? É uma equipe fraca, tecnicamente falando. Você vê o que eu tô falando aqui, o destaque deles aí é o Ayrton Paulista, né? Sem travante aí, que passou por inúmeros clubes, etc. Então tem um ou outro jogador do mesmo nível lá, mas tecnicamente não é uma equipe boa, mas taticamente é uma equipe boa aí que mora o perigo. O que o São Paulo precisa fazer para classificar a Jova? Você falou que o São Paulo não passaria pelo Fortaleza com o Diniz do Comando. Falei isso, tá? Antes dessa partida contra o Palmeiras, eu falei isso. A gente vê nas atuações do São Paulo, antes desse confronto com o Palmeiras, era isso que dava a entender. Vamos lá, vamos separar as coisas. Se o São Paulo jogar contra o Fortaleza, da maneira que jogou contra o Palmeiras no Aliança, é bem coeso, né? Cada jogador aí sabendo a função dele dentro de campo, jogando uma partida inteligente. Ó, uma questão que eu levantei aqui, na Copa do Brasil não tem mais aquela questão do gol de fora, fora de casa, peso 2, tá? Aquele gol fora de casa valendo mais. Então eu acho que já é algo para o São Paulo não entrar desesperado na partida, tá? Não tem, aqui não vai ter aquele peso daquele gol fora de casa, então não precisa ir que nem desesperado para tentar marcar gol contra o Fortaleza, tá? Tem que fazer uma partida inteligente, assim como fez contra o Palmeiras. Primeiro jogo é lá, quarta-feira, às 19h15, no Castelão, tá? Então é o seguinte, jogar com inteligência, assim como jogou contra o Palmeiras, né? Tentar, logicamente, né? O Fortaleza vai tentar fazer o resultado dentro da casa deles, estão jogando dentro da casa deles para trazer o resultado para o Morumbi. São Paulo saber aproveitar os contra-ataques que o Fortaleza vai deixar disponível para o São Paulo. É algo normal, né? Eles vão atacar, vão deixar o disponível contra-ataque para o São Paulo. E eu acho o seguinte, uma coisa, galera, é preponderante para o São Paulo conseguir um bom resultado lá. Eu acho que até um empate na quarta-feira vai ser um bom resultado e o São Paulo vai poder decidir dentro de casa, ok? Só que não pode perder. Por que não pode perder, João? Porque se o São Paulo perde do Fortaleza lá, eu tenho muito medo do São Paulo não conseguir reverter o resultado do Morumbi por conta... A gente sabe aí, quando o Diniz está perdendo o jogo, ele é um cara que perde o autocontrole. Ele começa a colocar vários atacantes na frente, tira zagueiro, tira meio campista, vira aquela baderna, né? Por isso eu acho importante o São Paulo ou vencer ou empatar, ok? Esse jogo de quarta-feira. Para trazer aqui para o Morumbi o jogo que vai valer a vaga, ok? Então não pode perder. Ou vence ou empata para dar uma tranquilidade. Então se vencer, dá uma tranquilidade legal e se empatar, o São Paulo tem plenas condições de fazer o resultado do Morumbi. Não pode perder para o elenco e também o treinador, que a gente já mostrou que falta um pouco de autocontrole para o Diniz nas derrotas, correto? Quando o São Paulo está perdendo, que era questão de colocar vários atacantes, então é importante não perder o jogo. Bom, com relação ao Diniz, que a gente vem sendo muito crítico aqui no último mês, né? Eu acho o seguinte, pessoal, teve méritos dele nessas alterações que para mim a entrada do Bruno Alves e do Luan mudou a cara do São Paulo, ok? Aí eu não sei se foi imposição do Raí, do Leco, mas eu sei que teve essa imposição de colocar esses caras no time, tá? Não sei de quem foi, não ficou para o público, né? Eles querem esconder para falar que é coisa do treinador, mas nós, torcedores, sabemos que não é coisa do treinador. Porque a torcida São Paulina, eu aqui, todos os torcedores são paulistas, estavam pedindo a entrada do Luan e do Bruno Alves faz tempo. Só que o Diniz é muito teimoso, né? Ele é muito teimoso nas convicções dele. Isso é uma das coisas que estraga mais o trabalho dele, essa teimosia maldita dele. Então eu acho o seguinte, foi preponderante a entrada do Bruno Alves e do Luan para o São Paulo dar uma acertada de campo, tá? Muito mais do que as duas vitórias que tivemos, a gente viu que acertou o sistema defensivo, né? Hoje o São Paulo não corre tantos riscos igual estava correndo sem o Bruno Alves e sem o Luan no sistema defensivo, ok? Então é uma equipe que dá para acreditar mais agora. Logicamente, se o Diniz não voltar com as putarias, que é putaria para mim, aquela insistência maldita com o Léo Pelé na zaga, né? E com o Tietchan de primeiro volante. Não dá. Era um time muito exposto e levou gols a 10 jogos consecutivos, tá? Com a entrada do... Coincidência. Não, eu não acho que é coincidência, tá? A entrada do Bruno Alves e do Luan mudou isso. Nos dois últimos jogos, dentre eles, um clássico, o São Paulo não levou gol. Tá ok? Então eu acho muito importante ele manter sem jogadores. Jova, que mudança você faria para essa partida? A única mudança que eu faria é no time, era a entrada do Gabriel Sara. Eu colocaria o Gabriel Sara no lugar do Tietchan, tá? Para mim seria o mesmo time que jogou contra o Palmeiras, essa é a entrada do Sara no lugar do Tietchan, ok? Não coloque Vitor Buena por conta do gol que ele fez contra o Palmeiras. Até que ele gol sem goleiro, até eu e vocês fariam aí, né? Não se pode, deixa o Luciano e o Breno no ataque, mantendo uma sequência para os dois, tá? Essa zaga agora está muito boa com o Diego Costa e com o Bruno Alves. O Luan está jogando muita bola. Ele é aquele cara que dá aquela sustentação para o miolo de zaga, tá, Diniz? Não bota na cabeça do Luan, Diniz. Não estraga o Luan assim como foi estragado o Tietchan, tá? Botar na cabeça dele que ele precisa atacar. Ele não precisa atacar, Diniz. O Luan é um cara que tem que dar sustentação para o miolo de zaga, tá? Eu já vi uma entrevista do Diniz falando aí da questão do Luan, que o Luan melhorou a saída de bola, etc. Ele não precisa melhorar a saída de bola. Ele tem que marcar. Essa é a função do primeiro volante, Diniz. Não estrague ele igual você estragou o Tietchan. Tá com o Tietchan? Ele jogava de primeiro volante, mas é todo momento dentro da área do adversário. Foi aquele jogo contra o Internacional. Tietchan apareceu para cabecear a bola dentro da área. Foi contra o Inter? Agora me fugiu, ok? Eu acho que foi contra o Inter, sim. E o Tietchan estava aparecendo. Primeiro volante tem que marcar, sustentar, dar um apoio defensivo para o miolo de zaga. Essa é a função. O Luan fazendo isso perfeitamente, como fez contra o Palmeiras, tomou, desarmou vários jogadores do Palmeiras, está ótimo. Ele não precisa sair para o jogo, tá, Diniz? Não muda essa questão do Luan. Deixa ele continuar marcando. Para sair jogando temos o Daniel Alves, tem o Gabriel Saraí, né? Então não é preciso os dois laterais que sobem muito, Igor Vinícius mais o Reinaldo. Então não precisa, deixa o moleque continuar marcando que ele está fazendo isso perfeitamente, tá? Não bota na cabeça dele que ele precisa ficar subindo. Senão você vai estragar novamente a equipe como você estragou na volta da pandemia. Está aí estragou, sim. E vai aparecer aquele um ou outro. E aí o Diniz, o Diniz, o Diniz, ele acatou uma ordem de cima. Senão ele estava continuando ainda com o Léo Pelé na zaga e com o Tietchan de primeiro volante, tá? A verdade é essa. Não sei de que veio essa ordem, mas é essa a ordem de colocar o Bruno Alves. E o Luan acertou a equipe novamente. Então agora ele só mantém, mantém a Diniz. Não atrapalha, tá? Você não atrapalhando a equipe, você pode ficar até o final do ano aí. Está ótimo. Você ganha alguma coisa, pode pensar em uma renovação. Se não ganhar, segue o seu rumo e o São Paulo segue o dele, tá? Não estraga a equipe. Mais uma vez, bateu outra oportunidade na sua porta, que é a equipe novamente coesa, assim como você tinha encontrado uma equipe no final aí, antes da pandemia, aquele jogo contra a ADU e contra o Santos, tinha acertado a equipe. Aí voltou, tá vendo? Estou tudo bagunçado, você se perdeu no trabalho. Então, queira ou não queira, com essa imposição da diretoria, acabou acertando novamente o posicionamento dentro de campo. Não mexa e não estraga isso. É a única coisa que a gente pede pro Diniz. Tá? E... É uma partida importante, tá, galera? É... A gente falou... Fez aqui um... Falou um pouquinho do pré-jogo contra o Fortaleza, tá? Mas a gente vai fazer um pré-jogo mais completo amanhã ou na própria quarta-feira. A gente faz um pré-jogo aqui, trazendo a arbitragem da partida, as possíveis equipes, tá? Eu só queria hoje bater um pouco na técnica aqui do jogo contra o Palmeiras, fazer uma análise mais técnica e também falar um pouquinho desse confronto que pra mim é extremamente importante, tá? Tudo que vocês fizeram aí, a quebra do tabu foi maravilhosa, deixou o torcedor com orgulho, mas se vocês forem eliminados na primeira fase da Copa do Brasil, joga isso tudo fora novamente. Que a torcida não vai aguentar outra eliminação precoce, tá? Vocês caminhando aí, avançando na Copa do Brasil, meu amigo, a torcida vai estar junto com vocês, tá? É isso que a gente quer deixar claro. Representando... A gente não pode ser eliminado pelo Fortaleza. Com todo o respeito, eu gosto do Fortaleza. Não podemos ser eliminado pelo Fortaleza, tá? Ainda mais precocemente. É a primeira fase que o São Paulo vai disputar a Copa do Brasil aí, né? O ano passado já foi eliminado na primeira. A primeira fase que o São Paulo entrou já foi eliminado. Não pode acontecer isso, tá? Então, continuando andando na Copa do Brasil aí, caminhando as coisas do Brasil do jeito que estão, tenho certeza que o torcedor vai estar ao lado de vocês, tá? Agora, meu amigo, não quero nem pensar nisso, tá? Não quero nem pensar na questão de eliminação precoce aqui. Eu confio que a equipe vai continuar com esse espírito de batalha que teve contra o Palmeiras, tá? Foi um São Paulo totalmente revigorado. Os caras, um ajudando o outro dentro de campo, como irmãos. É isso que a gente quer ver. E o Diniz não atrapalhando, né? Então, não atrapalhe, Diniz. Mantenha a equipe. Só tira o tcheteiro, tcheteiro, bota o Sara, tá ótimo. Tá? Vamos continuar aí. Esperamos aí a classificação na Copa do Brasil, tá? Amanhã, quarta-feira, a gente vê com um pré-jogo completo Fortaleza e São Paulo, tá joia, galera? Ótima semana pra todo mundo. Tamo junto, é nóis. Salve, salve, depois de colocar o List. Até lá. E aí